Agora a gente vai pra futebol internacional, porque não dá para não falar do show que foi Real Madrid 5x2 no Borussia Dortmund. Real começou perdendo, Borussia foi lá, fez 2x0 e depois teve uma virada histórica com hat-trick de Vini Júnior. Eu já quero passar pra Vini Gonzaga, o xará aqui, porque Vini, mais um show do homem. Eu vou me prender somente ao jogo, tá? Não vou falar da bola de ouro que é só segunda-feira. Mas terá esse tema. Terá esse tema, mas assim, me prendendo somente ao jogo. Mais um show de Vini Júnior, mais um dia dele calando os críticos, mais um dia dele calando quem chamou de negabinha, quem falou que ele não ia vestir a camisa do Real Madrid, sabe? Eu tenho, mano, dá vontade até de chorar, porque eu acompanho esse menino desde que ele tinha 14 anos. Não sou tão velho assim, mas eu acompanhava. Cara, o moleque veio de São Gonçalo, sabe, da periferia, lugar muito pobre, e ver onde ele chegou, no maior clube do mundo, e calando muita gente, é muito bonito de ver, sabe? É destacar a mentalidade dele. Eu confesso que eu, no lugar dele, não teria as mesmas reações, as mesmas declarações. Acho que eu faria pior, não conseguiria ser tão tranquilo assim como ele é. Mas é bonito de ver a história dele, ver tudo que ele conquistou. E segunda-feira vai ser a consolidação disso tudo. Ele, ontem, foi a noite dele. E só já dar o gancho pra enquete, Vini Júnior é bola de ouro? Porque é como a imprensa está chamando o Vinícius Júnior, né? Quem não acha, quem não acha ele o melhor do mundo, bola de ouro, é maluco. E eu não vou ficar discutindo com o maluco, gente. É um assunto que não tem conversa. A temporada, a última temporada foi dele, e ele continua apresentando bom futebol. É, eu não vou ficar... Mas existe um fato que a galera... Não vai ficar discutindo isso. Mas é importante a gente dizer, deixar bem claro aqui. Ontem, quando ele faz essa partida, os votos já estão lá, já foram recebidos. Quem, independente do resultado, eu sei que se o Vini não ganhar, vão falar desse jogo. Mas a votação, ela já foi feita. Não, e é da temporada passada, né? O Antioch falou que esses três gols já está contando pra próxima bola de ouro. Mas é isso, mas é a verdade. A premiação é da temporada passada. O Vini dá essa declaração, né? Que há alguns anos ele deu uma entrevista dizendo, vai chegar um dia que eu quero que todos os brasileiros torçam por mim. Espero que esse dia seja na segunda. E esse dia vai ser na segunda, porque não tem quem hoje em dia não ache o Vini Júnior carismático. O que ele representa pro futebol mundial. Pra toda a questão, além do racismo, né? De um jogador, como o Vini falou, que saiu de São Gonçalo, conquistou o mundo, não perdeu a essência dele. Então, ele é carisma puro, gente. É, o que mais me chama atenção é o peso, né? Que esse jogo tinha ontem pro Madrid. Porque não era um jogo qualquer. Por conta desse regulamento novo da Champions, o Real Madrid já tinha perdido na última rodada pro Lille. E se ele perde esse jogo, 2x0, né? Pro Borussia Vila, pro time que enfrentou o próprio Real Madrid na final, né? Em casa. Simplesmente até o final da primeira fase, nos próximos cinco jogos, o Real Madrid praticamente perderia o direito de tropeçar pra se classificar de maneira direta, né? Aí você pode me dizer, ah, mas vai pra arrepescagem de qualquer maneira. Mas ninguém quer mais dois jogos no calendário. A gente tá vendo como os jogadores europeus têm reclamado do aumento do calendário. Além de tudo, você coloca o seu na janela, né? Você vai jogar o mata-mata de repescagem onde tudo pode acontecer. O Real Madrid ainda não se acertou nessa temporada, gente. O time não apresenta um bom futebol com consistência. Tanto é que perdia por 2x0 no intervalo. Ganhou por brilho do resto. E aí o Vini, ele é um dos grandes destaques. Além de tudo, o Real Madrid é o Real Madrid, né? É um negócio impressionante. A Rana já viveu de perto, já morou lá. Lá sim existe a mística e não tem como... Cara, não existe um time tão... Lá existe a mística. Como o Real Madrid, quando tá 2x2, o Borussia Dortmund tem uma chance, assim, a queimar roupa. O Courtois tenta fazer a defesa com o pé direito, ele erra a bola, pega na perna esquerda dele e não entra. E na sequência, não deu nem um minuto depois, o Real Madrid faz o 3x2. Se sai esse gol do Borussia, era outro jogo. Mas assim, voltando ao Vini, ele no final do jogo mata a partida com os contra-ataques mortais dele. Acho que isso é algo que o mundo inteiro aprendeu a gostar, né? De ver a velocidade dele e a maneira como ele vai pra cima. Principalmente quando o outro time tá precisando do resultado. E ontem esse cenário se desenhou de novo. E sensacional. Acho que ajuda demais. A votação já foi. A premiação, ela não é por essa temporada. Mas ajuda com a intolerância que muita gente tem ainda, né? O não gostar, né? É muita resistência, assim, sem necessidade. Resistência, boa palavra. Eu lembro que quando ele tava na base, já destruindo a seleção brasileira, comparavam ele a um jogador da base do Vasco, Lucas Santos. Lucas Santos é melhor, Lucas Santos é melhor. Ninguém lembra mais. Aí depois veio Vinícius Júnior e Tales Magno. Vinícius Júnior e Paulinho. E assim vai. Mas olha só, olha onde ele chegou. A comparação já é outra. Sim. É o que o Gustavo lembrou. Engraçado que diziam do Paulinho hoje no Atlético seria melhor. E o Vinícius Júnior não só passou por cima, como na opinião dele deixou o jogador ex-Vasco pra trás. Tem isso também, né? Acho que eu lembro muito das críticas, das dúvidas em relação ao Vinícius Júnior. Mas ele segue provando isso a cada jogo. E como você disse, né, Gui? Um Real Madrid que não se encontrou ainda. Não se encontrou. Mas era um resultado necessário. E assim, se perdesse ontem, cara, os próximos jogos são contra Milan e Liverpool. Só isso na Champions, né? Isso que é muito legal desse novo regulamento da Champions. Olha, às vezes a fase de grupos era arrastada, né? Não tinha ninguém no grupo do Real Madrid. Agora perdeu pro Lille fora. Aí vem na sequência Borussia, Milan e Liverpool. Então você não tem o direito de vacilar. E o Vini tem sido assim um... O Mbappé ainda... Eu gosto demais do Mbappé. Eu acho que hoje ele é o melhor jogador do mundo. Assim, não bola de ouro, pelo amor de Deus, gente. Mas pelo que a gente viu na última Copa, eu considero o Mbappé o cara... Não, ele tem potencial pra isso. É só fazer por onde... Assim, tem que consolidar com títulos. Exatamente. Que hoje tem, né? Tem, assim, a maior capacidade de influenciar, de alterar os rumos de um jogo. Só que na última temporada não tem discussão. E o Mbappé ainda nessa temporada no Real Madrid também tá em fase de adaptação. Outro é importante. Ele dá o cruzamento pro gol do Rudiger. Ele foi desarmado, a bola sobrou pro Vini e fez o gol. Mas o Vini tá superando. Mas, com certeza, é só resenha. Eu não acredito que o Mbappé tenha essa mentalidade, falando que o Messi e o Cristiano Ronaldo, fora da disputa da bola de ouro, agora era o momento do Mbappé. Aí corta pro Vini fazendo aquela comemoração. Eu tô aqui. Mas, assim, acho que o momento dele também vai chegar. Acho que é questão de tempo. Acho que o mais importante pro Real Madrid é que não vire uma disputa interna ali nessa temporada. Deve ser difícil. E se virar uma disputa interna, o Mbappé não vai ter como competir querendo jogar pela esquerda como ele gosta, com o melhor do mundo. E aí o Vini deu a resposta em campo. Por que ele tem ali... Antiguidade é posto e o antialote vai fazer valer, né? Goats.